E como é que você faz para poder não se mexer? Que tipo de coisa, de técnica que você usa para manter o imobilismo, já que não pode nem piscar muito? É, piscar até pode, não tem problema, mas se eu estiver olhando para você, eu não posso olhar para o outro lado, eu tenho que olhar rapidamente e voltar em seguida, para não interferir no desenho. Você tem que ficar duas horas olhando para mim? Duas horas olhando para você. Se eu mudar, vai interferir no desenho da pessoa que está fazendo.